Cuidado com quem você trans, episódio 4, Gabriela Spanik, a protagonista da novela Usurpadora, se casou muito novinha com Miguel de Leon, um ator com pinta de ser mais bonzinho que o Zé Gotinha. O casamento foi televisionado na Venezuela, todos chipavam, menos o Jack que quis destruí-la, talvez já pressentindo que o casamento não daria certo. Uma vez casados e no México explodiram no mundo, a partir daí o casamento também explodiu, e uma das teorias é que embora fosse bonzinho, Miguel passava o dia jogando Super Nintendo enquanto ela queria ele super dentro. Desassistida, ela foi fazer uma novela na Colômbia e tropeçou no bigode do ator José Ángel, que era um verdadeiro satan macho. Uns dizem que ela adulterou com gosto, porém não há provas. O que sabemos de certeza é que ela e o Ángel tiveram uma relação mais tóxica que a usina de Chernobyl invadida pelos russos. Ángel era um ciumento viciado, possessivo, agressivo, um bandido que quase cometeu feminicídio. A agredida Gabi não quis mais vê-lo nem pintado e hoje só não está na prisão porque ouviu uma música de Cassiano e Jairinho e se converteu.